Os cinemas vão ganhar estreias variadas esta semana. Destaque para o novo filme do diretor Martin Scorsese, para a cinebiografia do dono da rede McDonald's e para o retorno de King Kong. Com Andrew Garfield e Adam Driver no elenco, o filme Silêncio, de Scorsese, é inspirado na história real de padres jesuítas portugueses que foram perseguidos no Japão no século XVII ao tentar propagar o cristianismo no país. Os dois protagonistas perderam em torno de 20 quilos para dar vida aos padres, que enfrentam uma longa viagem com a missão de descobrir o que aconteceu com seu mestre, um sacerdote que teria desistido da fé cristã para sobreviver após ser submetido a torturas. Apesar de ser inspirado em uma trama real, o filme é uma adaptação do romance de mesmo nome escrito pelo japonês Shusaku Endo, que criou a trama a partir dos poucos documentos que restaram sobre a história. Já o filme Fome de Poder segue à risca a história de Ray Kroc, o ambicioso empresário que se tornou presidente da rede McDonald's. Interpretado por Michael Keaton, Kroc é um vendedor de artigos para restaurantes que se encanta com o sistema de fast food desenvolvido pelos irmãos McDonald's. Ele consegue uma parceria e assume a função de criar franquias da lanchonete pelos Estados Unidos. A história culmina em uma grande controvérsia causada pela disputa entre Kroc e os irmãos que criaram o restaurante original. Quem busca algo mais fantasioso chega aos cinemas Kong, a Ilha da Caveira. A produção leva um grupo de exploradores e militares a uma ilha desconhecida. No território, eles descobrem não só o gorila, mas também a existência de outros seres monstruosos. Apesar do elenco estrelado e dos ótimos efeitos especiais, o filme é mais do mesmo. Mas quem gostou de Godzilla de 2014 pode se interessar, pois 2020 está marcado o lançamento de Godzilla vs Kong, em que os dois gigantões vão se enfrentar em um duelo de grandes proporções. E estas são as principais estreias da semana. Faça sua escolha e tenha uma boa sessão.